Olá, boa tarde, tudo bem com você? Está começando o quadro Papo de Bola. Você aqui no Matão agora vai conferir todas as informações esportivas, principalmente para as decisões desse final de semana. Aqui no Esporte Matonense, nós temos a primeira divisão do Campeonato Amador Decisão, temos a Taça Zinho Calabres de Futebol Master. A Zinho Calabres acontece amanhã. A decisão desta taça, que durante alguns meses a gente noticiou e trouxe resultados e informações. Os jogos acontecem neste sábado, aliás, os jogos não, o jogo, né, Ronaldo Camargo, 100% negro e beck vão decidir a partir de amanhã. O jogo é a partir das 4 da tarde no Estádio Municipal Juvenal do Santos, na Vila Pereira. Já a primeira divisão também acontece uma grande final no Estádio Genésio Gandim, Sociedade Esportiva Pereira e ainda Internacional. Esse jogo é domingo, viu gente, faça confusão. Taça Zinho Calabres é no sábado e a primeira divisão do Campeonato Amador Decisão, às 4 da tarde, é no Genésio Gandim, partida válida para a decisão da primeira divisão. No Basquetebol, a Sub-17 na Copa Revelar disputa o terceiro lugar. A Sub-23 masculino é a segunda partida da final contra a Guaíra, precisa vencer o jogo, né, para conquistar aí uma vaga. E o masculino, o adulto, vai fazer a sua grande partida, a primeira partida da final contra Cravinhos. Tem que vencer para depois, no jogo da volta, que é fora de casa, conquistar esse título. O feminino também tem jogo no décimo Quiozinho, Matão e Sertãozinho, na final do Basquete Feminino. Acontece domingo, às 15 horas e 30 minutos. Você viu quanta coisa legal no Basquetebol, para a galera que gosta de basquete, acompanhar, sobre a Sociedade Esportiva Matonense, mantido. A apresentação não acontece mais dia 1º de dezembro. Uma nova data deve ser marcada ou não deve ser marcada, porque patrocínio, até agora, nada foi confirmado. Sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, jogos importantes nesse final de semana. Um não é tão importante, cumprindo tabela, o jogo foi antecipado para hoje. Para que jogar amanhã, se nem Portuguesa, nem Vila Nova vão criar problemas para algumas equipes, né. Portuguesa rebaixada recebe o Vila Nova, hoje jogo marcado para esta sexta-feira, 19h30. Amanhã, jogos todos no mesmo horário. América, Mineiro e Sampaio Correia, Náutico e Ponte Preta, Oeste e Joinville, Luverdense e Ceará, ABC e Bragantino, Havaí e Vasco da Gama e o Paraná enfrentando a equipe do América do Rio Grande do Norte. A Série A do Brasileirão também tem jogos importantes neste final de semana. Sabadão, Criciúma e Esporte, Criciúma rebaixado e Esporte fora também da zona do rebaixamento. O Internacional recebe o Palmeiras, esse jogo para os palmeirenses é de vida ou morte. Um empatezinho aqui seria até bom para a equipe do Palmeiras, mas ruim para o Inter, que quer uma vaga no G4. O Flamengo recebe o Vitória às 9h da noite neste sábado. No domingo, 5h da tarde, tem Santos e Botafogo, Chapecoense e Cruzeiro, Fluminense e Coríntias às 5h. São Paulo e Figueirense também jogando no mesmo horário. Às 19h30, fechando a rodada da Série A, o Atlético Paranaense enfrentando o Goiás. Atlético Mineiro e Coritiba, Bahia e Grêmio fecham a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que também no sábado, pela Série B, tem Atlético Goiâniense e Santa Cruz e Icasa e Boa Esporte. Esse jogo Icasa e Boa, se o Boa vencer, sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de fecharmos a nossa participação, ontem pela Sul-Americana, o River Plate venceu o Boca por 1x0. Com esse resultado, o River faz a final da Sul-Americana. É um colombiano contra um argentino na final da Taça Sul-Americana. Que poderíamos ter o São Paulo, mas isso já é passado. E você, final de semana chegando, faça as suas compras no Supermercado Mortário. O Supermercado Mortário também preparou super ofertas para esse final de semana. Já que estamos falando de Black Friday e falando de muitas ofertas, o Mortário sempre tem grandes novidades para você. Minha amiga, aproveite. Sexta-feira, dia de você dar uma relaxada, vai dar uma viajada, vai levar uma carninha para fazer um churrasco lá no rancho, lá no sítio, lá na sua chácara ou com amigos numa cidade vizinha. Leve a carne do Mortário. É a melhor. Ela tem muitas sugestões para você, quartos especiais. Você pede aquilo que você merece. São muitas novidades esperando por você. O que está esperando? Vá ao Supermercado Mortário. Aceita todos os cartões. Fica ali na Sinharinha Frota. Amanhã, sabadão, é dia de frango assado delicioso. Domingo também e tem assados especiais. Não se esqueça, 37 anos atendendo a população de Matão. Eu fico por aqui. Um bom final de semana para você. A gente volta segunda-feira, eu prometo.